D. Portetone, bom dia, quer dizer, bonjour, no bonjour, obrigado por me receber, D. Portetone, bela casa, viu? Muito prazer em te conhecê-lo. Ah, é assim que você se cumprimenta? Você vem na minha casa e não demonstra respeito? Que isso, D. Portetone, eu respeito muito o senhor D. Portetone, é magnânimo. Eu fiz alguma coisa errada? Você não beijou meu anel. Mas o senhor tá sentado em cima dele, belíssimo, não teria como. Só se o senhor se levantar, mudar de posição, e quem sabe? O anel da minha mão, hein, Betile? Ah, sim, desculpe. Pronto, magnânimo, pronto. Tradição estranha, primeira vez que eu beijo um anel italiano. Você tá caçoando de mim? Não, magnânimo, de maneira nenhuma, magnânimo. Eu vim aqui respeitosamente pedir a mão da sua filha Francesca em casamento. Eu gosto muito da Francesca, eu quero me casar com ela. Você é muito corajoso de vir aqui me falar isso. Por quê? Ela não é tão feia assim, dá pra encarar. Estou me referindo ao fato dela ser minha filha. Mas ela tem saúde, isso que importa. Por quê? Eu não sei com a tua aparência. Eu não só tô superficial assim. Ah, estou me referindo ao fato de você ser o chefão da máfia. Eu mato até por pensamento. Sabe como me chamavam na Itália? La Dona Emobile? Uma moça sabe. Porpeta. Posso chamar você de porpeta? Melhor não. Porpetone, escuta. Eu amo a sua filha, eu quero me casar com ela, eu quero fazer ela uma moça feliz. Eu sou um bom rapaz, Dom Porpetone. Por que ainda não te mato ainda, bastardo? Acha que é tão simples assim? Eu tenho que saber quem é você primeiro. Saber quantos rapazes... Você sabe quantos rapazes estiveram aqui pedindo a mão da minha filha, Francesca, em casamento? É... eu sou o primeiro? É, na verdade sim. Me diga, o que você faz? Depende da ocasião. Pra viver, imbecil. Bom, pra viver eu respiro, pra viver, essas coisas. Você trabalha? Lavora? Ah, lavoro? Ah, sim, 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 eu trabalho. Eu sou roceiro, Dom Porpetone. Eu pego uma roça aqui, um roçado ali, essas coisas. Você acha que pode sustentar minha bambina assim? Mas como? Ela não é rica? O pai dela é Rio. Ah, o senhor vai morrer um dia. Tô achando você muito velho, além disso, para minha filha. Nós temos quase a mesma idade. Mas como? Ela tem 18 anos. Eu também já fiz. Claro que já faz algum tempo. Então você não tem a mesma idade? Eu disse quase. Não é, Dom Porpetone? Eu não sou mais velho, eu só nasci primeiro, entendeu? O senhor devia entender bem isso. Tá me escutando de velho? Não, 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 não. Dom Porpetone, eu tô dizendo que o senhor também nasceu primeiro. Mas o que eu quero dizer, Dom Porpetone, é que a Francesca me contou que quando o senhor pediu a mão dela em casamento, o senhor também era mais velho. Não tanto. Mas, enfim. É velho. Quando eu me casei com a falecida, eu era mais velho que ela. O senhor se casou com uma falecida? Pelo menos o senhor lavou antes de usar? Você não é muito esperto não, né, rapaz? Dom Porpetone, escuta. Ela vai ser a bambina mais feliz de todo mundo, vai ser a Francesca, nem que eu tenha que... Eu só quero que o senhor saiba que eu tô disposto a fazer tudo pra fazer a Francesca feliz. Tudo? Tudo. Tudo mesmo? Tá certo. Valeu, vá até a fazenda dos esquibetas e mate o maledeto Dom Esquibeta. Por quê? Porque aquele filho de um carne desgraciado me deve uma grana, me deve um dinheiro e não me paga. Faz tempo. E é bom que você vai se interando com o negócio da família, se me interna. Dom Porpetone, eu não posso fazer isso, magnânimo. Você me disse tudo, caspita. Quase tudo. Você veio preso, Dom Porpetone? Como é que eu vou fazer a Francesca feliz da cadeia, hein? Talvez eu faça alguns rapazinhos lá felizes, mas a Francesca não. Valde, deixa eu ver seu celular. De telefono. Ah, passa pra cá. Meu celular? Pra ver seu zap zap, ah? Zap zap. Eu quero ver o zap zap. Tá bom, Dom Porpetone. Onde mora mesmo esse tal esquibeta? Onde mora mesmo esse tal esquibeta? Tchau.